O veículo Brasília continua parado no estacionamento em torno da igreja da quase paróquia de Nossa Senhora Aparecida no bairro Marília, a chamada Mini Basílica. O veículo seria de um homem que estaria morando há algum tempo no entorno da Mini Basílica. A moradora do bairro Marília, Maria Valdeci, reclama que cerca de seis cães costumam se juntar em torno do homem e do veículo e que no dia 19 de maio, quando ela se dirigia à igreja por volta das sete da noite, foi ameaçada pelos cães. Aqui não foi só eu, mas várias pessoas aqui, tudo está incomodada, porque tem um pessoal que já morou aqui em volta da igreja e agora estão retornando. Não sei se é pessoal, é um desocupado. Eles têm carro e agora tem muito cachorro acompanhando ele. Inclusive, eu estava descendo ontem para ir na igreja, que eu fui assistir à missa, e fui até, não me morderam, mas eu assustei muito. Eu fui a de seis cachorros, que é desse pessoal, latiu muito em volta de mim, quis me pegar, mas a minha sorte é que passou um bicicleteiro na hora e eu seguir o bicicleteiro foi onde eu consegui me escapar dos cachorros. A senhora que tem problemas de saúde disse que ficou muito abalada. Eu tenho um problema sério de coluna, eu fiquei travada na hora, mas até o pessoal da igreja me acudiu e estou bem estressada de nervo, porque mexe tudo com os nervos e precisei tomar um remédio para acalmar um pouquinho. Os vizinhos da mini basílica também informaram que muitos desocupados costumam permanecer no local. Alguns passam a noite nos vãos da igreja e chegam a fazer suas necessidades fisiológicas no local. Dona Maria Valdeci pede providências. Inclusive na hora da missa os cachorros transitam o tempo inteiro dentro da igreja, eles andam tudo lá. Então o pessoal já tem muito medo, porque várias pessoas já foram, não foram mordidas, mas já foram atacadas por eles. E a gente fica muito preocupada. E pede providências às autoridades. Sim, eu estou pedindo, até falei com o padre, o padre falou assim, a gente já comunicou polícia, mas eles ainda não vieram aqui para tirar. Isso é caso de polícia, que o padre não podia envolver nesse assunto, porque está do lado de fora, não está dentro da igreja. A reportagem da TVB procurou a Secretaria Municipal de Assistência Social. O secretário explicou que os agentes já têm conhecimento dessa situação e que busca uma forma de resolver a questão. É uma situação conhecida, tendo em vista que já fizemos abordagens no território, não só no território, mas como em toda a cidade de Barretos, e ofertando os serviços que temos na rede assistencial para todas as pessoas em situação de rua. O caso referente à matéria já é conhecida há algum tempo, no qual já ofertamos os mesmos serviços que é Centro Pop, Casas de Passagem para ele, e hoje ele se encontra muito relutante ao serviço. A gente pede encarecidamente às pessoas moradoras do bairro e, na verdade, de toda a população, que evitem dar dinheiro para essas pessoas, alimentação, porque hoje o município oferta esse serviço gratuitamente para essas pessoas. E, ao mesmo tempo que a gente oferta gratuitamente, a gente tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe de referência que busca o quê? Busca estar encontrando seus familiares, busca inseri-los na sociedade novamente. Se a gente dá esmola, dá dinheiro, dá alimentação, a gente acaba coibindo o serviço do município, nós quanto órgão gestor de assistência, até mesmo da prefeitura, em estar trazendo eles novamente para a sociedade. Então a gente faz um apelo insensitivamente que a gente evite dar esmola e dinheiro a essas pessoas em situação de rua. Obrigado. 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 Obrigado.